Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cano Nobre e estou de volta aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje é o Alanyus, pai de todos, aqui. Exatamente, rapaz, Alanyus, pai de todos, está aqui para poder dar ordens para vocês. Brincadeira, gente, estamos aqui para poder falar sobre Odin em God of War. Sim, rapaz, o personagem foi confirmado para aparecer em God of War Ragnarok, nós vimos lá no PlayStation Showcase, na parte final, no Developer Interview, onde eles dão mais informações acerca do jogo. E eles falaram não só que o personagem estará lá, nós o veremos, mas como confirmaram também quem será o cara responsável por dar vida ao Odin. Tanto em termos de mocap, quanto falas e tudo mais. Então é sobre isso que a gente vai comentar aqui com vocês, mostrar quem é esse ator, um pouco dos trabalhos dele, entre outras informações. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vamos lá, meu querido Alanius. No PlayStation Showcase de ontem, cara, na parte de Developer Interview, os caras comentaram que Odin estará no jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre o personagem Odin, de acordo com o que eles comentaram logo mais. Só que eles confirmaram também que o ator Richard Schiff, que é esse senhor simpático que está aparecendo aí na tela agora para vocês, vai interpretar o nosso querido pai de todos em God of War Ragnarok. E aí, cara, quando eles anunciaram esse rapaz aqui para nós, eu pensei, caramba, mano, eu já vi esse cara em algum lugar. Eu já ouvi falar, na verdade, sobre ele em algum lugar. E aí, eles comentam no PlayStation Showcase que ele participa de uma série chamada, vou até trocar a tela novamente aqui para vocês verem, que aqui agora a gente está no IMDB, e eu acredito que muitos de vocês conhecem também, que é West Wing, que eu acredito que é um seriado famoso nos Estados Unidos principalmente. Não sei aqui no Brasil, porque é um seriado que eu não cheguei a assistir e tudo mais, então não sei o status dele por aqui. Eu acredito que nos Estados Unidos tenha sido, sim, um seriado bastante conceituado aí. Ele faz parte lá como Toby Ziegler, que é o ator que eles comentam também no PlayStation Showcase que o Robert Schiff faz. E nós temos aqui também, Alanis, alguns dos trabalhos que ele participou que eu nem imaginava. Ele faz o doutor Emil Hamilton em Homem de Aço, cara. Olha isso. Caraca, brabo demais. O Di é um personagem bem importante, né, e saber que eles estão chamando alguém aí com essa experiência, né, isso é muito importante, né, é o jogador aí, porque a gente está vendo algumas confirmações que parecem ser muito boas aí a respeito das vozes dos personagens, né, quem é que vai fazer e tudo mais. É, isso é importante porque mostra que eles estão pegando pessoas, assim, realmente de alto gabarito para poder interpretar esses personagens, entendeu, que já tem uma boa experiência aí nas suas carreiras e tudo mais. E a gente tem outras obras que ele participou aqui, que a galera conhece, que é o Seven, um filme um pouco mais antigo aí, que é o Sete Pecados Capitais com Morgan Freeman e Brad Pitt, se eu não me engano, né, é isso aqui mesmo. O nome está tampado aqui, mas eu reconheço o rosto. Muito bom, diga-se de passagem, esse filme. Eu já assisti ele tem muito tempo, cara, inclusive eu não lembro de muita coisa, mas o filme, de fato, ele é muito bom. A gente tem The Lost World aqui, ó, Jurassic Park, que eu acho que é o segundo filme do Jurassic Park que eles lançaram, depois do fenômeno do primeiro lá e tudo, o próprio Superman, e aqui já está cotado, ó, God of War Ragnarok, que ele vai fazer o Odin. E uma coisa interessante que eles comentam no Playstation Showcase, caras, que é legal a gente trazer aqui para vocês, em termos até de desenvolvimento, que eles estão pensando para o God of War e tudo mais, que escalar o Richard Schiff de acordo com eles ali, entendeu, não foi uma tarefa, assim, certeira. Eles disseram que foi mais um tiro no escuro, saca, tipo, pô, vamos chamar o cara aqui, mas tendo em mente que pode não dar certo, ele pode estar com a agenda cheia, pode não concordar, e eles realmente não imaginaram que isso fosse acontecer, pois de acordo com eles, o Richard nunca tinha feito um trabalho com videogames assim, em termos de fazer motion capture, né, que é os famosos mocaps e tudo mais, interpretar um personagem assim, ficar com aquela roupa especial, com a câmera na frente, assim, assim que o Richard soube como é que seria o projeto do, mas eu falei, cara, eu não estou acostumado com essas coisas não, é uma pegada muito diferente do que eu costumo fazer, né, que é atuar simplesmente, mas vambora, vambora, vamos ver qual é esse negócio aqui. Eu acho isso muito bacana por parte do ator, e outros detalhes acerca dos personagens, assim, até mesmo do próprio Odin, que eles comentam nesse Playstation Showcase, é o seguinte, pessoal, assim como a gente já viu no God of War 2018, eles trouxeram ali a mitologia nórdica para nós, com elementos que a gente já conhece bem dessa mitologia, alguns a gente acabou conhecendo ao jogar também, o jogo, além dele trazer algumas coisas que a gente conhece, ele também é um aprendizado para nós que não conhecemos tão profundamente, né, isso é muito legal. Mas ele também traz, né, Alanios, releituras com base nessa história que é contada há vários anos para nós, com base nessas mitologias e tudo mais. E no God of War Ragnarok não vai ser diferente, porque eles dão uma pequena pitadinha ali para nós de como vai ser o Odin no jogo. Eles comentam que o Odin, ele não é um cara que vai viver nos castelos e tudo mais, ele vai ser sim o pai de todos, é óbvio, a essência do cara tá ali, só que eles reforçam que o Odin, ele vai ser um cara que ele tá ocupado ali fazendo as coisas dele, e ele vai atrás do que ele quer, e ele pega o que ele quer quando ele quer. O cara é o Deus Todo-Poderoso, mano, então... E tem uma frase que eles trazem nesse Playstation Showcase que eu acho muito bacana, Eles costumam pegar personagens, assim, conhecidos nessas culturas e dar o jeito especial Santa Mônica neles. A gente reconhece o personagem, a essência tá ali, mas eles modificam de certa forma que, no jogo, ele tem a sua própria identidade. E por mais que algumas pessoas, assim, no God of War 2018 mesmo, tenham reclamado em termos de mitologia nórdica, eu acho muito legal, cara, eles terem essa liberdade criativa, pegando como base esse material da mitologia nórdica, sabe? E é isso que eles passaram pra nós com relação ao Odin, e eu tô muito curioso pra poder ver como é que vai ser esse personagem dentro de God of War, Ragnarok e Volante. Acredito que boa parte das pessoas tem em mente a referência do Odin da Marvel, acho que é o Odin mais famoso. É o que entrou na cultura popular, vamos dizer assim, por conta dos filmes, né? Exatamente, o Odin do Anthony Hopkins, né? Aquele que vive no Castelo Dourado em Asgard, não sei o quê. Mas se você vai fazer uma pesquisa ali, você vê que as referências que tem no Odin é um tiozão, tiozão de barba comprida, roupinha simples, tá ligado? O que não tem problema também, né, Lando, se a pessoa conhece só pela cultura pop mesmo dos filmes da Marvel e tudo mais, porque eu mesmo, particularmente aqui, tá? Igual eu falei num outro vídeo aí que a gente fez do God of War. Eu conheço um pouquinho, sim, da cultura nórdica, da mitologia nórdica, mas não profundamente. Então, algumas coisas eu realmente tô estudando agora pra poder entender um pouco mais sobre esses personagens. Eu vi uma imagem há pouco tempo, assim, que eu acho que foi na Wikipédia, cara, que o Odin, ele parecia mais um mago de um jogo de RPG do que o que a gente tá acostumado a ver, né? É o Gandalf da mitologia nórdica, né? É praticamente, cara, é praticamente, é uma parada muito o Gandalf, assim. Tô zoando, viu, gente? Imaginei, agora é gritando, you shall not pass! You shall not pass, o Heldon vai lá e fecha a Bifrost, tá ligado? E fecha a Bifrost, é verdade. Muito bom. Mas a ideia, né, que eu tô querendo trazer é que talvez a direção que eles tomem não seja nenhuma das duas, entendeu? Seja uma visão só deles, que pode ser que misture um pouco de cada um, né? Pode ser que eles tenham uma visão própria do Odin ali. O que não pode faltar, eu acredito, é a referência do Corvo. Quem acompanha a série Vikings, né? Acho que era da Netflix lá, Paganóis. Os caras, quando eles veem o Corvo lá, é a referência que eles têm do Odin. Essa referência, inclusive, antes de desculpa até te cortar, ela tá dentro do God of War 2018, porque você lembra a gente jogando em live? Inclusive, a gente vai voltar a jogar em live, hein? Verdade. A gente tem que matar os corvos do Odin? É uma tarefa pra poder pegar um troféu lá que é necessário pra poder platinar o jogo. A gente mata os corvos de Odin, entendeu? A gente vai encontrando. Então, assim, o que eu entendi que você tá falando é uma referência, assim, mais física, vamos dizer ali. Porque aqueles pássaros no 2018, eles são espirituais, digamos assim, né? Você bate ali, eles explodem numa energia e tudo mais. Mas seria legal com força, mano, no Ragnarok, a gente ver esse corvo chegando primeiro, alguma coisa assim. Aí vem o Odin, saca? Nossa, seria muito louco. É, uma coisa que eu acho que seria da hora, por exemplo, é se eles fizessem o Odin chegando na forma de um corvo. Aí você conseguiria cruzar essas referências de uma forma muito legal. Também. Espero ver ele montado no cavalo de seis pernas dele também. Que é muito brabo essa referência, né? Enfim, N coisas ali em volta do Odin que eu acho que possam ser legais. Uma coisa que eu vi eles comentando, acho que foi no trailer, né? É a questão de que o Odin é um cara de muitos planos, assim. Que a gente não sabe do que ele é capaz de fazer. Como um cara que tem grande sabedoria, né? Eu acho que uma coisa que o Odin precisa é ser surpreendente no sentido de o quanto ele tá consciente e ciente de tudo que acontece. Então eu acho que essa seria uma construção muito legal pro personagem. Pra passar pro jogador aquela sensação, ele é só mais uma peça no tabuleiro ali que o Odin tava brincando com ele o tempo inteiro, sabe? Sim. Essa é uma parada que eu acho que seria muito legal que acontecesse ali. Um cara com muitas artimanhas, né, velho? É, exatamente. Você olha e fala assim, putz, o cara tava brincando comigo até agora. Isso é uma coisa que eu acho que seria bem legal. Eu espero, mano, do Odin nesse God of War com uma pose, assim, bem contundente. Realmente passando pra nós porque ele tem esse título de pai de todos, assim. E eu espero uma participação dele também logo nos minutos iniciais do game, entendeu? Que ele apareça ali. Obviamente a gente já sabe que os principais antagonistas serão Freya e Thor. Eles falaram isso pra gente tanto no PlayStation Showcase como lá no site do PlayStation Blog também, na notícia que eles postaram por lá. Mas eu quero muito, velho, ver participações mais, assim, do Odin também durante o jogo. E se realmente eles fecharem o Ragnarok nesse jogo, como eles disseram, né, no PlayStation Showcase aí, que deu a entender pra nós, né, que vai ser uma finalização dessa mitologia neste jogo, tem que ter o Odin presente ali, entendeu? Ele tem que estar nessa luta porque a gente sabe que ele morre. Então, assim, nossa, muitas expectativas, cara, pra esse jogo, muito foda. E eles devem também, Alanis, eu não duvido nada não, que isso foi um primeiro trailer só. Eu não duvido que mais pra frente, assim, quando eles forem revelar mais sobre o God of War pra gente, que vai acontecer, eles mostrem o Odin. Como é que vai estar o personagem e tudo mais. Agora eles fizeram com o Thor agora. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho com um foco maior em Odin de God of War Ragnarok, com detalhes ali sobre o personagem, pouquinhas coisas que eles passaram pra nós no PlayStation Showcase. Também, quem fará o personagem neste jogo? Comenta aí que base suas expectativas, como vocês imaginam que vai ser o Odin nessa jornada de Kratos e Atreus aí. A gente vai adorar ver as expectativas e opiniões de cada um de vocês também. E não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! Tchau!